No novo ponto turístico de São Luís, o Espigão Costeiro, a disputa por estacionamento é a mesma que no resto da cidade. Isso aí hoje na cidade está uma febre para estacionar. Constrange muita gente com aquele negócio ali. Aí na pergunta quantos minutos tu queres ficar? Fica difícil, né? Durante a semana, os flanelinhas cadastrados ajudam as centenas de visitantes a estacionarem seus veículos. Mas os frequentadores garantem que não se sentem coagidos e pagam o que querem e podem aos guardadores. Tranquilo, não foi não. Eu tracionei ontem e o flanelinho ficou para cá. Depois ele me ajudou. A gente chega perto do carro e ele já aproxima de cima da gente, mas fora isso, não. Não sei de se sentir ameaçado, não. Mas a situação muda nos finais de semana. Nas redes sociais, algumas pessoas têm reclamado de que alguns flanelinhas chegam a estipular o preço de R$ 3,00 por uma vaga no local. Você para, não tem ninguém. Quando você chega, já tem uma pessoa pedindo o dinheirinho. Se não, a gente para muito durante o dia, você termina nem por eu falar. A gente dá uma moedinha, tá tudo fácil. O aborrecimento que eles ficam, quando você não dá eles angos, e fica um constrangimento para a gente, né? Em todo lugar tem.